Oi gente, é a primeira vez que eu tô postando aqui no YouTube, né? E lá no blog eu tô fazendo um artigo pra falar sobre como explicar pras crianças a roda do ano, né? E aí eu propus fazer uma rodinha do ano, que nem essa aqui, um disquinho de pizza, né? Com os nomes dos sabás. E aí você vai explicando, começando com o Soen, e a criança vai desenhando. Aqui eu tenho um pronto, que eu mandei fazer, bem bonitinho, né? E aí, lógico, não vai ficar assim tão perfeito, porque esse foi feito por uma artista, né? Nossas criações vão fazer do jeito delas, e é nós do nós. E a gente pode pôr uma setinha aqui, pôr na geladeira, e conforme for, chegando o sabá, a gente pode colocar a flechinha e perguntar pra criança o que que tá chegando, como que é essa comemoração, como é essa celebração, explicar de novo, né? Não precisa ser sempre explicar a roda do ano inteira, né? Principalmente pras criancinhas menores, as pequenininhas, que nem a mãe, a minha, né? Que tem três aninhos, ela não vai querer muitas explicações, ela vai querer pintar, desenhar, e nem vai seguir muitas explicações. É mais pras crianças um pouco mais velhas, assim, acima de sete anos, que a gente, que vale a pena, né? A gente começar a explicar direitinho como são sabás, como funciona, porque a gente celebra naquela época do ano, né? E é isso aí, é uma ideia, né? Mais detalhes de como fazer a rodinha, eu dou lá no blog. Beijo!